São Paulo registra mais um caso de violência em estação de companhia de trens. Um rapaz de 19 anos denunciou nas redes sociais que foi agredido por seguranças. O caso aconteceu em Francisco Morato, cidade da região metropolitana da Grande São Paulo. Um vídeo postado nas redes sociais por César Augusto Souza de Oliveira mostra a confusão. Um dos guardas da CPTM dá uma gravata em um homem. Logo depois, ele é levado por um grupo de seguranças para dentro da estação. As fotos mostram o ambulante César Augusto, de 19 anos, com o rosto ensanguentado. O vendedor ambulante relatou que foi algemado e espancado por seguranças. Levou chutes nas costelas e no rosto e, quando socorrido, levou sete pontos na cabeça e ficou com hematomas e inchaços pelo corpo. Aí, eu apanhei de cinco caras gemados. César Augusto disse que, ao se virar de costas para defender o amigo, um guarda o teria agredido com um cacetete. E que, além da agressão física, foi xingado pelos seguranças. Por isso, vai entrar com a ação na justiça contra a CPTM por danos morais. Eu fiquei indignado com a violência, com o abuso de poder, na verdade, né? Por causa que eles me algemaram, me bateram muito. No momento, a palavra que eu tenho a descrever como que eu estou é revoltado. A CPTM dá outra versão. A companhia informou que os agentes foram levados por usuários porque quatro homens teriam jogado pedras, latas e garrafas numa das plataformas. Ao chegarem ao local, foram agredidos por dois homens. Os dois foram levados para a delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência por lesão corporal. No BO, César e o amigo alegam que estavam no local da confusão, mas não jogaram objetos e nem agrediram os guardas. Ele falou assim que tacou uma pedra lá, nem catou neles, nem nada. E outra, nem motivo para isso, agressão, por causa que eu não estava envolvido.